Música Pomba! Não vai embora A trilha é novamente voltando ativa É ruim que vai levar de prazer no barco que tá parado ali Mas acho que não tá todo mundo não, a trilha aí não tem ninguém Tem que anunciar que eu não ganho, entendeu? Guarda a costeira Não, 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 não Não, pode ir lá, isso é uma falta de respeito Agora a câmera tá ligando a barca, nada não Não, vai pegar, vai pegar, mas eu não tenho barcação Como é que ele tá indo em caixinha? Ele tá indo assim na caixinha Tá na caixa aqui não? Não, ele tá bem, tá bem O vento tá vindo aí Não sei não, hein Tá girando, hein Pra perimbicar pra lá ele vai girar ali, ó Aí é diferente Aí, ó, o navio indo embora, ó, do Staleiro Waze Aí, ó Reventou as amarras Tá indo embora Tá indo embora, ó Tá indo embora, ó Aí, ó Tá indo, hein Tá deriva, tá deriva, hein Ó, a gente, ó A gente, ó A gente, ó Tem que ter estado aí, ó Ó, o Carlos Liga vai lá pra ele, ó Ele tem que soltar a tranheira, ó Ele não vai levar, né? Não, basta por cima Vai levar ela pra baixo Ele afunda a... Vai afundar ela Vai... Ih, já tá em cima já, não vai dar tempo não Vai dar tempo não É o contacto pra lá Ele vai indicando pra lá, a frente dele É o contacto pra lá Ele vai indicando pra lá, a frente dele Ele pegou o corão e arrebentou A deriva É a deriva Falar da vida, não tem como segurar, não O navio não vai ter como, não Tem não Não vai ter rebocador Nada que segure agora, não Ah, tirou, tirou 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 a embarcação, ó Como vou te falar? Isso Acho que rapidamente chegar no Jurubaí vai ir O vento que tá aí é rápido Tinha, rato Viu